E aí pessoal, beleza? Esse vídeo aqui hoje eu vou estar dando uma dica bem simples aqui, ó. Acabei de estar lavando o carro e a gente estava secando aqui agora e a gente se deparar com esse problema aqui, ó. Olha. Tá vendo essas borrinhas de asfalto? Vou dar uma dica pra vocês do que usar aqui pra tirar isso aqui fácil e sem agredir a pintura do carro. Tcharam! O famoso desengraxante de o mais barato que tem. R$6,50, R$7,00. Se a sua cidade for ruim, tá uns R$10,00. Pra fazer o que? Ó. Esse aqui já tá acabando também, ó. Mas acho que dá. Acho que dá. Esperar aí uns dez minutos aí, véi. Entendeu? Essa porta aqui até que não sujou muito, mano. Tem um pouquinho de nada aqui, uns pinguinhos. Vou até trocar de mão aqui, véi. Ó. Mas aqui não vou jogar muito, não. Pronto. Só esperar aí agora. Esperar aí já volto com vocês, tá bom? Aqui, pessoal, ó. Escorrendo já, tá vendo? Isso aqui, ó. Isso aqui eu acabei de ter uns três minutos, só. Tá vendo escorrendo? Isso aqui é só você vir com uma franelinha seca depois. E, ó. Passar. Não precisa nem jogar sabão, nem mais nada no carro. Só você passar a franelinha seca e vir tirando essas manchinhas. Melhor do que ficar se matando, esfregando, jogando produto bem mais forte, entendeu? E, e estragar a pintura do carro. Esperar mais um tempinho, que eu acabei de jogar. Esperar mais cinco minutos aí e vou vir passando o paninho, tirando. E mostro o resultado. Já esperei o tempo aqui necessário e vamos começar a limpar aqui agora. Ó, franelinha seca. Você vem aqui, ó. Uma dica super válida aí pro pessoal do dia a dia. Vai numa casa que que vende peça pra carro e compra um WDzinho e deixa em casa. Quando você lavar o carro e ver que tá com muito não vai fazer toda vez, né? Mas você vê que tá com muito você vai e joga e tira. Eu vou tá passando aqui no carro todo aonde eu joguei e finalizando o vídeo por aqui, tá bom? Valeu, pessoal. Fica com Deus aí. Até o próximo vídeo. Tchau.